Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de cavalo de Caruaru, Pernambuco, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos e normalmente na terça-feira a gente costuma colocar dois, dois vídeos, mas hoje é terça-feira de carnaval, tem poucos animais, vamos ter só um vídeo mesmo. Bom dia Tiago, está bom o macho aí? E Paulo, está bom? Está aí também. Quanto é esse cavalo? Quanto? Quarenta. Bom de quem ele? De direita, né? Papel na mão. Garanhão? Garanhão. Três anos e meio. Três anos e meio. Tiago, passa o contato aí por favor, macho. É 9860, 4925. É 9825. Valeu, um abraço, pacho velho. Valeu, obrigado. Te aguento. Valeu. Cuida a ratoeira. Ô meu patrão. Tá bom, macho velho. Como é que está? Tudo em paz? Tudo na moda. Primeiro de dois. Enchendo, derramando. E aí meu patrão? Meu pai, tudo bem? Tá bom. Quanto é esse, ratoeira? Ô, já de não vou vender esse porro não. Vai não? Vou ter porro para subir para o sertão. Vai levar para o sertão? Fui. Vem no ouvir, tá? Na hora, chefia. Com o filho agora. É que é o senhor. Passa aí. Bom dia, Dê. Bom dia, Luiz. Tá bom, macho velho? Tinha, cuido. Quanto é esse cavalo? É o porro para vender. Ah, o porro é? Quanto é esse porro? Já tem montado ou não? Três vezes só. Três vezes. Não agite nem, Joaquim. Não agite nem. Bota ele para cá. Oh, rato. Vê lá aí, tio. Do frente aí. Ô, Nen. Deixa o contato aí, por favor. Oito, oito, um, sete, 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 quarenta e cinco, setenta e cinco. Prefixo, oito, um. É. Valeu, chefia. Vai com Deus. Boa feira, valeu, igual. É, pô. Tá pra boa também, pra vender. Tudo parido. Então, tá aí. Tudo santo, né? Aí quem tiver interessado, já entra em contato. Beleza, meu filho. Beleza? Deu, pô. Valeu. Quanto essa aí, macho aí? É não, né? E aí, meu patrão, como é que tá? Primeira, tá bom. Na moda mesmo. Quanto essa? Peço mil e quinhentos. Mil e quinhentos. E aqui? Essa pequena eu peço dois. Dois, quanto? É. E aqui é a baixeira? Baixeira. E a pequena, é mansinha já? Massa. Massa. Valeu, chefe. Valeu, boa feira. Quanto é esse burro, patrão? Tá aí, bom, macho aí? Tá bom. Quanto? Oito cento. Oito cento. É. Cangalha de carroça. Mansa perdido. Mansa perdido. Valeu, chefia. Tá vendendo ou só dando uma volta? Só dando uma volta. O senhor pensar. Ô, filho. Ô, filho. Quanto aqui, patrão? Seis centos. Bom dia, meu patrão. Bom dia, meu patrão. Bom dia, amigo. Como é que o senhor tá? Tudo bem. Enchendo, derramando. Enchendo, derramando. Quanto é esse cavalo? Dois e quinhentos. Dois e meio. Bom de quem é ele? De passada. De passada. Castada ou inteiro? Castada. Castada, né? Valeu, chefe. Boa feira. Um abraço. Valeu. Quanto? Quanto aí, patrão? Mil e quinhentos pra botar preço. Boa de quê? É, boa de passada. De passada, né? Dá pra dar uma voltinha pra cá? Dá uma voltinha pra passear mais novinho. Valeu, chefia. Na hora, valeu. Bom dia, Dedé. Bom dia, Sardão. Tá aí, bom, macho velho? Primeira. Enchendo, derramando, né? E apoio. Quanto é esse poto? Esse poto é quatro quinhentos. Quatro quinhentos. Quatro de milha? Quatro de milha. Só não tem resisto, né? É puro. Qual a idade dele, Dedé? É um ano e três mil e um ano e quatro mil pra ir. Bem novinho. Bem novinho. Quase mamando ainda. É. Então quem tiver interessado aí nos comentários, pede o contato que eu repasso. Pede o contato, né? O preço dele mesmo é? Quatro quinhentos. Quatro quinhentos. Aí tem o churinho pra ele, que ele trabalha. Tem o conversado, né? Valeu, Dedé. Cuidado com o Bil. Cuidado com o Bil, Dedé. É o velho. O velho menino tem passado. Isso aqui só faz medo da espinha. Ah, pode ter. Ah, pode ter. Ah, pode ter. Acabou, sou o cara doce. E aí, Bil? Tá aí, irmão? Eita, só saudade. Ele disse que a semana passada teve muita tristeza, não foi? E aí, vem direto. Nunca falou a verdade, falou hoje, velho. O velho de 96 anos. Duro ainda, é duro. As meninas é assim. É. Atrás do salário. Quando? No dia que ele recebe, é? É, no dia que ele recebe. Valeu, Dedé. Um abraço, valeu. Bom dia, Guga. Tá aí, bom macho, velho? Não, foi, velho. Quanto é esse cavalo, Guga? Quanto 3 mil. 3 pontos. Bom dia que ele, Guga? Passada. Passada. Qual a idade dele? 6 anos. 6 anos. Dá pra te dar uma voltinha dele aí? Não. 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 Guga, passa o contato aí, por favor. 819-4011. Prefix 81. Aí aqui é teu também, né? É. O gás lá é teu? É. Quanto? 3 mil. 3 mil. E aqui? 4 mil. 3. 2 mil. 2 mil. Valeu, Guga. Valeu, valeu. E aí, chefe? Meu galega, né, Dwayne? Bom dia, patrão. É seu aqui. Quanto? 2,500. 2,500. 2,500. 3,500. 3,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. 5,500. 5,500. Bom dia, patrão. Passada. Passada. É. Quer deixar o contato? Deixa. Arrocha aí. Eu não quero. Eu não quero. 9, 2, 25, 61, 81. Prefix 81. 81. Procurar o amigo. Luiz. Meu chará. Valeu, valeu. Valeu, meu velho. E essa portrinha, a portrinha, a portrinha, a tua também? É não. É não? A portrinha foi vendida agora. Foi vendida, né? Foi. 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 Quanto é esse, chefe? Quanto? Quanto é ele? Quanto é o cavalo? O valor dele? O valor dele, 2,4. 2,4. O bonde que é ele? O que? O bonde que é? De campo, de passada? Passada. Passada, né? Na rua. Comprei o que eu não agradei. Ah, comprou agora, foi? Comprei agora, 2,4. Valeu, chefe. Foi o cabelo do carro da feira, viu? Na hora. O carro da feira foi isso. Arrumado. Eu andei tudo isso, eu comprei um pouco, só eu não agradei ele. Espera, vai embora. Valeu, chefia. Que novo danoso. Ô, marido, vem. Quanto aqui, passão? Aqui eu tô com 1.700, patrão. 1.700? Coitinho com muita raça, 20 carvalho bom. Baixadinho na secha. Mas já tem montada? Tô começando a montar devagarzinho, porque não é coitinho ainda. Nem a primeira muda tem. Vem no vinho. Nem a primeira muda ainda tem. Muita raça e baixeiro voando. Quer deixar o contato? 8 6 8 9 0 0 0 17. Riquelmo do gado. Riquelmo. Prefix, oito muda. Da terra de cavalo mesmo. Oito muda. Valeu, Riquelmo. Valeu, valeu. E esse outro aí também? Quanto esse? Esse outro aí eu tô pedindo oitocentos. Oitocentos. Cavalinho, que segunda muda. Segunda muda. Bão de carroça. Início de montada. Valeu, Riquelmo. Valeu, meu filho. Valeu. É oito muda. Viggao. Valeu. Valeu. A CIDADE NO BRASIL 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 Quanto é esse patrão? 1.500 1.500 E aqui, chefe? Quanto? Fora esses, fora esses Ô, Dedé, e essa pareia? Essa pareia é do rapaz Que a gente tá vendo trocado Quanto jumento, chefe? Ah, jumento Quanto? Jumento eu não sei, irmão Quanto? Quanto, Dedé? Ô, Dedé, peço 800 Então, pessoal, a feira hoje tem poucos animais Fiquem todos com Deus e até o próximo E aí, tá bom, macho aí? Tô bom, hein, senhor? Primeira de luxo, né? É Tá passeando, hein? É, olha na feira por aqui E aí? Primeira? Valeu, fica com Deus Bom dia, valeu Oito conto? É oito conto Valeu, chefe Valeu Aqui é bom lugar De direito eu desconheço O camarão, aí do Maranhão Valeu Valeu Tchau 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 Obrigado.